Nós também, então esse... Espera! 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 Espera, hein! Sem que está, hein! Espera aí! Que susto! Espera! Eu vou cortar essa pontinha só! Oh, meu Deus! Espera! Só uma pontinha! Calma! 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 Ah, não! Espera! Espera! Só essa pontinha! Calma! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não pode dar uma pára e com a minha handa, oh Se você tem uma má, se eu não lhe vou pôr, da parte Aproveita uma coisa, se eu não lhe vou pôr Não é isso, se eu não lhe vou pôr, não é isso Se você não lhe vai pôr, não é isso, se eu não lhe vou pôr